Essa é a rua Moço de Andrade, hoje é terça-feira, hoje é 3 de dezembro, faltando 22 dias aí pro nosso 25, nosso Natal. E aqui estamos mais um dia. Mas galera, hoje eu quero homenagear um casal que eu falo pra você, pensa um casal vibrante, não que os outros clientes pra mim, eu tenho respeito por todos os clientes, todos os clientes pra mim são pessoas, pedras fundamentais, joias preciosas do nosso ambiente, nosso ser, nosso dia a dia, assim que eu nos preciso dele, eles também de mim, um carro meu oferecer um trabalho dinâmico, graças a Deus, com muito carinho, muita praticidade eu exerço e com uma atenção a todos eu também faço. Mas vou chamar a atenção pra vocês, é um casal, Bete e Gustavo. Eu tô com a carga deles aqui, Bete e Gustavo, eles aí vêm sempre cada 15 dias pra São Paulo fazer essas compras aqui. Na terça-feira eu levo uma carga deles, e na segunda, ontem e hoje, como terça-feira, também eu levo outra carga deles. E eu já me presentei com esse lindo presente aqui. Lindo presente, 200 reais, eu fico muito gratificado por ela. Isso é sinal de um dever cumprido, de um grande serviço cumprido. Da parte deles, o reconhecimento que a gente fizemos o nosso melhor, a gente faz o nosso melhor. E eu sempre digo pra vocês também aí, que tá do outro lado, que possam ver esse vídeo, faço o melhor pra você também. A gente tem que estar sempre prestativo ao próximo, eu sempre digo isso aí. Eu sem vocês não sou nada, e vocês sem eu, não, terá outros que possam me suprir. É sempre assim. A gente tem que dar sempre credibilidade ao próximo, amor ao próximo, dedicação ao próximo, independente. Se um dia disser não pra você, não é um não pra sempre. Mas se um dia disser um sim pra você, é um sim pra sempre. É o sim da gente, tem que ser repletivo. Eu sempre digo que nós nascemos com o nosso lado esquerdo e com o nosso lado direito. Nós escolhemos o que nós vamos viver, com o lado esquerdo ou com o nosso direito. Determinadamente o que você escolher vai ser a vida que você terá. Se você determinar que sua vida é potência, é o seu lado direito. Mas se você escolher que sua vida vai ser tragédia, reclamação, lamentação, tristeza, discórdia, isso vai ser o seu lado esquerdo pra vida. E o lado esquerdo não te dá esse direito. Até amassou o que tava aqui, coloquei entre as... Oxi, calma, mas é isso aí? Não, tá aqui, sério. Entendeu? Esse é o lado direito. Esse é o lado positivo, esse é o lado do amor. É isso aí. Bora lá, que aqui estamos cruzando a rua São Caetano e vamos pra rua Moço de Andrade entregar o pardo. Já falei meu discurso, amo vocês aí. E eu acredito que vocês gostem de mim aqui. Assim como eu sou, vibrante, dinâmico, prestativo e sempre serei essa pessoa magistral pra te ajudar. Bom dia.